O chicote cortava a carne, a dor metabolizava, fortificava o caráter A colônia produziu muito mais que cantivos, fez heroínas O plano geral escravos matava os filhos Não fomos vencidas pela anulação social Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial O sistema pode até me transformar em empregada Mas não pode me fazer raciocinar como criada, relógio Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo As regras duelam para vencer o machismo e o preconceito racismo Lutam para reverter o processo de aniquilação E encarceram a frontecedente sem cumprir com os da prisão Não, não existe a lei Maria da Penha que nos proteja da violência De nos submeter aos cargos de limpeza De ler no banheiro das faculdades hitleristas Foram macacos cotistas, né? Pelo processo branqueador na sua beleza padrão Mas na lei dos justos é só personificação e determinação Navios negreiros e apelidos dados pelos carizadores Falharam na missão de mudar o complexo inferior Não sou o assunto, eu tenho que ser o que construiu Meluga não é dos cavares do Brasil E se um dia eu tiver que analisar o meu tráfico de morro É porque a lei aura não passa de um texto morto Eu não preciso assistir a violência Eu sei que você pode seguir Pela minha afeição, a minha trança Eu sei que o seu curso de protetor de nono praia É te ensinando que as negras saem do mercado com produtos e baixos saia Não quero um pote de manteiga ou de shampoo Quero frear o maquinário que me dá roguiuru Fazer meu povo entender que é inadmissível Se contentar com as vozes estudantes do péssimo ensino Cansei de ver a minha gente nas escatias De casas mais solteiras, setentas e diaristas O aço das novas correntes não pisou na minha mente Não me cumpre, não me faz moçar os dentes Mulher negra não se acostume com ter um depreciativo Não, não é melhor ter cabelo liso, nariz fino Nossos braços faciais são como letras de documento Que mantém vivo o maior crime de todos os tempos Fique de pé pelos que não matam nos jogados Pelos corpos que nos telorinhos foram descarnados Não deixem que te façam pensar Que o nosso botão na pátria É atrair briga e turista interpretando um lata Podem pagar menos pelos mesmos serviços Atacar a nossa religião, acusar de feitiços Menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira Só não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra Mulheres merecendo como mantas quevlar Preparadas pela vida para suportar O machismo, o xismo, o eurocentrismo Abalam mais um deixo nossos negros cativos Abalam mais um deixo nossos negros cativos Peraídeos